Design Gallery, tapete absorvente, chegou mais aqui na Design Gallery, R$ 39,90, é fantástico esse tapete, também guarda-chuva, guarda-chuva invertido, com as estampas novas, tem vários modelos chegaram, fica em pé sozinho, entra muito mais fácil, entra e sai do carro, é prática essa linha, R$ 69,90 e nossos campeões de venda, olha, cabo soft touch, guarda-chuva automático, ele abre automaticamente e fecha automaticamente, vai encontrar em vários modelos a partir de R$ 69,00. R$ 0,90. Porta sabonete líquido, olha que bacana essa linha, você coloca só um pouquinho de sabonete líquido, o resto água, e tem a válvula com espuma, olha que legal essa linha, e R$ 450,00, R$ 19,00, um campeão de vendas, chegou mais aqui na Design Gallery. Toda linha de frigideiras, se quiser para um ovo só, você encontra, classificação A do Imetro, é fantástica essa linha, as linhas das frigideiras, o mineral resiste, que é muito mais resistente, é muito bacana, as linhas da Jomaf, marca portuguesa de extrema qualidade, todos os modelos chegaram aqui na Design Gallery, todos com fundo em aço inox magnético, vão para todo tipo de fogão, inclusive fogão de São chegou a panquequeira, a tapioqueira, tem vários modelos, essa aqui que é sensacional, olha que bacana, você pode fazer quatro ovos juntos, quase a panqueca, fazer os ovos, fazer o omelete, fazer tudo junto, cabo soft touch, 10 parcelas de R$ 9,00, aqui com os dois nichos, e mais o terceiro para você utilizar, para fazer um sanduíche, fazer o que você quiser, é prática essa linha, para colocar linguiça, 10 parcelas de R$ 9,90, também você vai encontrar a linha Itria Tramontina, o conjunto de panelas Itria Tramontina, que é sensacional, aquela com cabo removível, você encontra aqui na Design Gallery, é muito bacana, também a linha em aço inox, linha Alegra Tramontina, com cinco panelas, a linha é fantástica, 10 parcelas de R$ 39,00, e R$ 0,90 de panela de pressão, em aço inox, com visor, essa linha é fantástica, com seis de capacidade, você também vai encontrar aqui na Design Gallery, olha que legal, vassoura retrátil, cabo super firme, aqui em silicone, muito mais eficiente, para os pelos também, para tirar pelo, o caquinho também é muito mais prático, e tem o rodo, pode limpar as janelas também, olha que bacana, em silicone, você vai encontrar vassoura, rodo, é bem prática essa linha, tem outras linhas de rodos, vassouras, são vários lançamentos aqui na Design Gallery, tábua de passar, aquela mais resistente, olha que bacana, linda, fantástica, e também ela é escada, olha que legal, tábua de passar, é escada para até 100 quilos, você encontra aqui na Design Gallery, está muito prática essa linha, e também as lixeiras, olha que legal, essas aqui são os lançamentos, com a tampa em bambu, lixeira abim, lindas linhas, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e também aquela linha para escova sanitária, também no mesmo estilo, você também vai encontrar. mini processador manual, você encontra aqui na Design Gallery, também aquela batedeira, 20 watts de potência, com USB, olha que legal, você coloca, você faz o omelete, você faz a panqueca, muito mais fácil, recarrega com toda facilidade, e olha que legal, tem mini processador também, vem junto o mini processador, e o que é bacana, é um preço excepcional, 10 parcelas de R$ 9,00, e nos centavos, o conjunto todo, é bem legal, a batedeira, 20 watts, é bem legal, as garrafas térmicas, vários lançamentos novos, várias linhas, linha Tramontina, você vai encontrar garrafas térmicas, e a linha Acinox, olha que bacana, essa linha com gatilho rápido, em Acinox, extremamente eficiente, 10 parcelas de R$ 9,00, e R$ 9,00, talheres Tramontina, também são vários modelos, e linha de talheres Wolf, os faqueiros da Wolf, são várias linhas, e a linha House Concept também, são vários lançamentos, e linha Fracalanza, de talheres e faqueiros também. Trenzinho para árvores de Natal, aliás, toda a linha de Natal, um piso inteiro de Natal, e toda a linha Disney também, Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, está bem bacana, todos com 1,33 centímetros, 10 parcelas, R$ 19,90, as velas eletrônicas, olha que legal, é bem bacana, a chama mexe, é bem bacana, é R$ 29,00, e nos centavos, com duas velas eletrônicas, e a linha do carro-céu, olha que bacana, com música e som, você vai encontrar aqui a roda gigante, aqui na Design Gallery. E nós estamos olhando aqui na Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, e esse evento é o número 3, próximo a Conselheiros, novidade todos os dias, um piso de Natal inteiro para você, Design Gallery.